Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula Círculo Produtos aqui na nossa casa, que é o Armarinho São José. Vocês não estão me vendo, só me ouvindo. E por aqui Priscila Bergauzer. E na aula de hoje eu vou ensinar vocês a confeccionarem essa bolsa, que ela tá sem alça agora, mas porque eu quero conversar com vocês sobre a alça. Mas é uma bolsa muito, muito fácil, algumas pessoas talvez já conheçam. Tô tentando entrar aqui na live pra acompanhar os comentários e a Maura tá por aí, a primeirona. Oi, Maura, tudo bom? Boa tarde, bem-vinda. Maura já deixou seu oi aí em primeiro lugar, respondendo a lista de chamadas rapidão. Boa tarde, a Rose, em segundo lugar aí, ó. Boa tarde, Rose, bem-vindas. Muitas pessoas já conhecem essa bolsa aqui, porque eu já fiz numa live na página da Círculo e resolvi trazer hoje pra vocês também, porque às vezes não é o mesmo público que assiste, né? Às vezes tem um público que assiste lá, não assiste aqui, assiste aqui, não assiste lá. Então resolvi trazer pra vocês aqui. Ashwed, hello, how are you? Não sei se fala inglês, mas é um nome diferentão, mas thank you. Então, vamos lá. É uma bolsa muito, muito fácil. Eu não estou com a alça dela aqui, porque eu quero falar sobre fechamento, sobre alça e tudo mais com vocês. E pra trabalhar essa bolsa aqui, eu usei náutico slim. Esse aqui eu tenho rótulo. Boa tarde, Jacuí, dia de primeira, primavera. É mesmo? Hoje é dia? Sério? É hoje? Nossa, não sabia que era hoje, não. Ana Fonseca, boa tarde. Então, nós vamos trabalhar aqui com o náutico slim. Slim por quê? Porque o outro é de 5 milímetros e esse aqui é de 3 milímetros. 100% polipropileno, um novelo com 400 gramas, tex de 440. E essa cor aqui é a cor 7831. 7831. Já falei aqui, ó, gramatura de 400, 100% polipropileno, 1440 tex. Deixa eu ver se tem metragem dele aqui, em algum lugar, pra passar pra vocês. Mas eu acho que não tem, não que eu esteja enxergando aqui. 200 aqui, ó, bem escondidinho. 278 metros. Então, um novelo, né? Um cone com 400 gramas e 278 metros. Ashwede é da Líbia. Uau! Caramba, estamos hoje internacional, hein, gente? Welcome. Obrigada, Maura e Irene. Essa cor tá muito bonita, né? Ela lembra um areia, um beijinho, um pouquinho mais puxado pro caramelo, sabe? Oi, Ilza, tudo bom? A Cleo também tá por aí. A Cleo também tá por aí, diretamente de Mogi das Cruzes, São Paulo. Paulo. Eu vou pesar aqui pra vocês, pra gente saber quanto que gastou de fio, né? Quanto que gastou de fio. Aí, vamos lá. Nessa bolsinha aqui, eu já vou tirar a metragem dela também, junto com vocês. Deixa eu só dar uma dobradinha aqui, pra conseguir pegar bem o peso dela. 207 metros. Sabe o seguinte, pessoal? 207 ali no rótulo, falou que tem 278. Essa bolsa aqui, esse fio, eu já tinha feito uma outra coisa. Fiz a bolsa e ainda tem um tanto considerável aqui, tá? Ó, quanto tem ainda. Considerando que deve vir mais ou menos até aqui, ó. Mais ou menos. Até nessa marca. Tem bastante aqui ainda. Que eu vou fazer a amostra junto com vocês. Eu não sei, agora me pegou. Eu não sei se eu já fiz outra coisa com esse fio antes de você a primeira vez. Realmente, não lembro agora. Não peguei ele. Ah, não, eu ia começar uma peça com ele. Eu tinha feito a base. Tinha feito a base dele. Então, deu aqui 208 metros e, então, sobraria, tecnicamente, 78 metros. Que eu tô falando que tem ali, né? No meu cone. Bom, vamos lá. É uma bolsa simples. Fácil de fazer. A Maura falou assim, olha só, até na Líbia vão conhecer minha bolsa aí. Você vê, você vê? Oi, Ana. Já falei, oi, você e a Graça. Boa tarde, bem-vinda. Cleide von Dollinger. É outra com nome difícil, mas essa é brasileira. Boa tarde, tudo bom? Bom, então, nós iniciamos aqui pela base. Depois, subimos aqui o corpo da bolsa. É uma bolsa que ficou com uma profundidade muito boa. Ela não está, tá? Vou falar pra vocês, nossa, tá hiperestruturada. Não. Ela não está hiperestruturada, tá? Ela tá com uma base. A base dela tá estruturada, que é essa parte aqui dentro. Mas essa aqui já não está tanto. Então, existem várias formas que vocês podem fechar. Vocês podem colocar um botão magnético aqui. Vocês podem passar um cordão em volta e puxar aqui. Ou vocês podem fazer de outras formas pra fechar a bolsa de vocês. Eu gostei dela nesse modelinho aqui, ó. Gostei dela abertinha assim. Eu achei que ficou legal. Quando a gente põe a alça, fica mais legal ainda. Renata, tudo bom? Oi, Ana. Ana Carnevale agora. Marleuda, Marina e a Irene. Acho que hoje adivinhei o fio. Já tinha separado um novelo náuticozinho. Ó, Irene. Ó, ó. Pressentimentos, hein, Irene? Pressentimentos. Então, é isso, gente. Essa bolsa aqui, ela ficou com um fundo de... Que eu vou conversando aqui, eu vou papiando. Eu vou ir me esquecendo na vida. 16 centímetros de base. 16 por... 16. 16 por 16, tá? É o tamanho dessa bolsa aqui. Não é uma bolsa extremamente grande. Mas eu vou colocar... Eu sempre tiro o celular como base, ó. Vou pegar o celular aqui e vou pôr dentro. Ó, dá e sobra. Tá? Então, fica com um espaço interno bem legal. Aqui, bem bacana. Deixa eu ver aqui a garrafinha de água. A garrafinha de água já não cabe por conta do comprimento. Se não fechar, dá pra levar tranquilamente. Entre outras cocitas, né? Então, tá bom. Então, ela não ficou estruturada aqui na base dela, mas eu não queria ela estruturada na base, não. No comprimento dela, mas eu não queria ela estruturada. Belezinha? Esse ponto, esse ponto vocês já conhecem, tá? Vocês vão ver já, já. Boa tarde, Sônia, Sebastiana, Jô Marinho. Linda! Cheguei agora e não vi quanto fio é necessário. Jô, eu vou usar o náutico Slim e eu usei menos de um cone, tá? Sobrou isso tudo aqui ainda. Gente, eu me arrisco a dizer que eu acho que sobrou metade, tá? Às vezes, a gente tá pesada aqui. Eu não confio muito na minha balança, não. Então, precisaria ter mais uma aqui pra eu ter certeza que ela tá certa. Vamos iniciar, então? Vamos iniciar. Esse aqui, então, a gente queima pontinha e é queima normal. Não tem nada igual... Como é que é o nome? Do pole, é... Dá pra... Peraí, gente. Né? Você pode... Pros arremates, você pode queimar ele e colar, tá? Geralmente, eu uso mais essa, tá? Eu gosto de usar essa daqui. Depois, eu venho com isqueiro pra fazer o acabamento. Mas, esse aqui, tranquilamente, no isqueiro, ele derrete. Bele? Bele. Vamos iniciar? Vamos iniciar. Agulhas. Gente, a agulha aqui poderia ser a quatro e poderia ser a cinco. Na minha tensão de ponto. Depende muito de quem vai fazer, tá? Muito, muito, muito de quem vai fazer. Então, eu sugiro que vocês utilizem a agulha que melhor fica para o trabalho de vocês. Lembrando que a base, a gente quer uma base, né? Aquela base estruturada, tá? Sandra, tá bom. Tá tranquilo. Vai lá trabalhar. Mas, aí, já se compartilha, fica salvo. Depois, você consegue ver tudinho, tá bom, Sandra? Bom trabalho pra você. Bom domingo também pra ti. Deus abençoe. Então, vamos lá. Vocês vão usar, então, a agulha mais indicada. Eu vou na cinco. Se bem que eu acho que eu trabalhei a quatro nele. Vou tentar aqui, vou testar. Dá pra fazer com náutico normal também. Essa agulha da Círculo, Márcia, essa daqui é a Clover. A Círculo, ela tem autorização para disponibilizar aqui no Brasil. Então, vocês compram, sim, com importação da Círculo. Mas, é a Clover, tá? É importada essa daqui. Ó. E é... Ai, gente, ó. Não é? Eu não preciso puxar sardinha. Quem me conhece sabe como é que eu sou. Mas, ó. Essa daqui, gente, desliza muito bem. Depois que eu consegui esse kit aqui, eu não usei mais as outras. Eu não sei mais o que é usar as outras. Porque é até estranho. Tudo, tudo, tudo nela é diferente. Vale a pena. Compra uma, testa, e depois a gente conversa. Então, tá. Vou fazer com a 4 aqui e vamos lá. Tô tentando entender porque que eu não tô enxergando. Na verdade, eu não tô enxergando porque o ring light estava na tela do celular. É bonita mesmo, né? Bora lá. Anel mágico. E vamos puxar aqui e iniciar. A primeira correntinha aqui. Pode soltar. Vou fazer de novo, pra quem não entende. Anel mágico. O fio vem pra palma da minha mão. Passo por cima de dois dedos. Cruzo. Venho aqui embaixo. Desce. Que tá por baixo do X, ó. Puxo de cima e já giro pra ir aonde está o fio da laçada, ó. Fio do novelo. Passo por dentro. E faço uma correntinha. Posso soltar. Sobe duas correntinhas. Uma. E duas. Laça. E vamos fazer agora dois pontos altos. Então, um. E dois. Mais duas correntinhas de espaço. Mais três pontos altos agora. Pri, por que que você começou com dois pontos altos e agora você está fazendo três? Porque as três correntinhas que eu subi no início da carreira contam com o meu primeiro ponto. Agora, bloquinhos de três pontos altos intercalados por duas correntinhas de espaço. Ó, então, eu já tenho um. Vou, tô indo pro segundo espaço. Eu preciso de quatro espaços. Então, agora eu vou pro próximo bloquinho. Calma aí, gente, que o fio ficou curto aqui. Vou para o próximo bloquinho de três. Um. Dois. Três pontos altos. Duas correntinhas. Um, dois, três. Mais um bloquinho de três pontos altos. E o último bloquinho. E aqui a gente faz mais duas correntinhas de espaço. E solta o fio, que o fio tá preso aqui no cone. Oi, Regiane e Lourenço. Tudo bom? Nossa, quanto tempo, mulher? Você tá bem? A Ju também tá por aí. A Lurdinha também acabou de chegar. Sejam todas bem-vindas. Feito aqui, então. Três bloco... Três, não. Um, dois, três, quatro bloquinhos de três pontos altos. Um, dois, três, quatro espaços. Um, dois, três, quatro espaços. Vamos fechar. Boa tarde, Silvana. Estão fechando aqui com um ponto baixíssimo. E vamos segurar essa informação aqui. Você tem aqui a primeira carreira. Olha que eu tô vendo a minha colinha. Eu quero ver como que eu subi carreira aqui. Ah, tá. Belezinha. Subi carreira normal. A carreira que eu subi, gente, foi uma carreira normal, tá? Que é o quê? Sobe três aqui. Dois, três. E aí, pra cada ponto da minha frente aqui, eu vou fazer um ponto, tá? Eu vou fazer um ponto. Só que tem uma outra forma de você também iniciar essa nova carreira. Que é da seguinte forma, ó. Coloca a agulha aqui, puxa uma laçada. E faz um baixo. Nessa laçadinha aqui da frente, ó. Nessa perninha. Coloca a agulha de novo. Puxa mais uma laçada. Faz outro baixo. E aqui você tem o início de uma carreira. Você pode continuar agora com o padrão. E pode também colocar um marcador aqui pra você identificar que esse é o primeiro ponto, tá? O meu fica super enrolado, tá? Tem hora que eu até desisto da vida. O meu fio enrola muito. Mas seguimos, né? Porque a gente segue. Ó, e vai fazendo um ponto alto pra cada ponto à sua frente. No espaço, vocês vão trabalhar. Deixa eu ver minha colinha no espaço. Dois, dois. No espaço, são dois, dois. Então, dois pontos altos no espaço. Um. E dois. Duas correntes de espaço. E vem no mesmo. E faz mais dois pontos altos. Então, em toda a quina, vocês terão quatro pontos altos separados por duas correntinhas de espaço. Agora, segue com um ponto para cada. Lembrando que esse primeiro ponto aqui à sua frente, você precisa trabalhar nele. Dá a impressão, você olhando assim, que ele já está trabalhado. Que esse ponto se refere a esse. E não, tá? Se você não trabalhar esse aqui, você vai ter diminuição. Você vai ter uma quantidade diferenciada, tá? De pontos. Então, não. Trabalhe nesse aqui também. Basta apenas colocar a agulha nele, ó. E ele desliza. Um, dois. E três pontos altos. Na quina, dois pontos altos. Com duas correntes de separação. E no mesmo espaço, mais dois pontos altos. Chegando aqui nos pontos altos da carreira anterior, repete. Um ponto para cada. Pri, eu quero a minha base, o fundo da minha bolsa, eu quero mais estruturado. Como que eu posso fazer? Pode usar ponto baixo. Eu quero mais estruturado ainda, ponto baixo centrado. Aí, é vida, tá? Ponto baixo centrado é vida e deixa qualquer base firminha em qualquer fio. É um ponto baixo aí. Então, nesse caso, seria o indicado, tá? Perfeito, ó. Chegando, então, aqui no último bloco. Perceba que eu já mudei a forma de segurar a agulha. Por quê? Porque da outra forma já estava machucando o meu pulso. É, gente. É se conhecer, tá? Espaço, dois, dois e dois. Dois pontos altos, duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Opa, falta correntinha aqui. Porque a Ju falou que meu fio não embola, né, Ju? Foi o que você falou? Pri, você perguntou, né? Seu fio não embola? É, ele embolado aqui, ó. Aí, na hora que eu vou soltando, eu vou ajeitando ele, né? Boa tarde, Simone, Sandra. Simone. 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 Eliara, Eliara, Eliara Tex, desse fio, deixa eu pegar aqui pra você, é de... 1.440, tá? Mostra a bolsa de novo? Aguenta aí, Lúcia. Aguenta aí. Ah, Irene, aqui em casa não adianta deixar o rolo no chão, tá? Já desisti. Não adianta. Me embolo mais. Vamos lá, galera do bem. Então, lembrando que aqui... Lembra que aqui eu iniciei a minha carreira? Aqueles pontinhos que não marca? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar nele aqui embaixo mesmo. Mas, Pri, não vai dar o tamanho? Dá o tamanho sim, ó. Subiu. E vem e faz. Pri, quero fazer no método convencional. Manda bala. Tá? Manda bala. Mas por isso que eu tô falando. Marquem aqui, porque senão vocês não vão identificar que isso aqui é um ponto. Tá? Não identifica. Vamos seguir agora para a próxima carreira com um ponto para cada. Então, segue com um ponto para cada. E nós vamos repetir o que fizemos exatamente na outra carreira. Exatamente. Ponto sobre ponto. Aonde é que na dois, dois, dois. Então, dois pontos altos. Duas correntes. E mais dois pontos altos. Por isso que eu falei. Dois, dois, dois. Ó. Tá? Boa tarde, Andi e Jane. Obrigada. Ai, Irene. Então, mas sabe qual é o problema? Eu vou te falar o problema aqui. São os animais dessa casa. Porque tem coisa que eu não posso deixar no chão. Não posso. Sabe por quê? O que vai acontecer é que vão molhar. Se é que vocês me entendem, né? Então, não... Cara, eu não ia deixar nada nesse chão. Até pensei em fazer o suporte, sabe? Mas aí, eu tenho esse probleminha. Então, vocês percebem, ó. Que eu precisei mudar a forma de segurar. Ó. E vão seguir. Sempre ponto sobre ponto. E trabalhe esse primeiro ponto aqui, gente. Se vocês não trabalharem, vocês dão diminuição na peça de vocês. Bem simples. Então, não esqueça. Por quê? Porque na hora que a gente tá tecendo, às vezes a gente esquece, tá? E aqui, ó. Ó o fio embolando aqui, ó. Tá vendo? E a gente esquece. É normal esquecer. É normal. Acontece com todo mundo, tá? Pri, esse fio é mais fino? É. É mais fino. Ele é a espessura de 3 milímetros. Como é que é, Ju? Aqui é tudo escondido. Quando dou mole, ele faz na boca e tem que cortar o fio e pior que fica chorando. Gente, é sério. Não dá. Nossa. Pra tecer com gato, cara. É uma coisa que é incrível. E se pegar o fio pra mordiscar, ainda baba tudo, né? Aí, ele fica cheirando ração. Maria, eu tô usando agulha 4, tá? Agulha 4 milímetros. Ó, gente. Chegando na última etapa aqui. Ó, tá vendo como eu já mudei a forma de segurar? Porque é costume. O que que acontece? Essa forma de segurar aqui, você tem mais agilidade, né? Não essa aqui que eu tô segurando agora, a anterior. Você tem mais agilidade. Nessa daqui, você tem mais força. Aí, você precisa escolher. Você quer força ou quer agilidade? E eu quero os dois. Eu quero os dois. Eu preciso dos dois agora. Ó, vamos lá. Chegando aqui na última etapa. Por quê? Por que última etapa? Porque as outras, gente, vocês vão seguir exatamente o que vocês fizeram aqui. Aí, agora, a partir dessa carreira, vocês têm que entender o seguinte, tá? Aqui, é o meu ponto de início de carreira. Então, esse aqui é o meu ponto de início de carreira. Então, eu tenho dois aqui. Esses dois são trabalhados, tá? Eu não vou pular nada. Esses dois são trabalhados. Na outra carreira, vocês vão ter três. Que é dois desse, mais um desse. Na outra, vocês vão ter quatro. Dois desse, dois que vão ficar pra cá. Então, esses aqui, ó, vocês trabalham no final. Por isso que eu trouxe até essa etapa aqui, eu trabalho, tá? Pra vocês entenderem isso. Então, na outra carreira, vocês vão ter que trabalhar em cima desses pontos aqui da carreira anterior. Ó, aqui eu tenho mais um. E aqui é o início de carreira que eu falei pra vocês, que fica aqui. E pronto, ó. Quadrado perfeito. Tirar o zoom. Então, tá aqui, ó. Quadradinho perfeito. Não está emborcado nem nada. Ele tá retinho, ó. Parece um biscoito. Biscoito ou bolacha, gente? Comentem. Biscoito ou bolacha. Isso aqui, ó. Tá? Retinho, não tá emborcado. Nem nada, tá? Agora, o que nós vamos fazer é o seguinte. Como eu não tô com uma base em ponto baixo, eu preciso trazer estrutura pra essa. Não, esse aqui é o de três, Maria. Três milímetros. Bebam água. Esse aqui, agora eu preciso trazer biscoito. Alguma falou biscoito, a outra bolacha. Eita, discussão que não acaba. Enfim. Ó, então aqui eu vou fazer agora e deixar essa peça com estrutura. Tá bem? Arrose. Pra mim, bolacha. Meu marido carioca, biscoito. Biscoito. Não sei, gente. É da Círculo, sim, esse fio. Maria, é esse aqui, ó. Nautic Slim, tá? De três milímetros. Só que esse é o 100% polipropileno, tá? Não é o de poliéster. Estou fazendo uma bolsa, Lúcia. Uma bolsa. Aí, agora, pra eu deixar essa base com firmeza, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou caminhar ponto baixíssimo. Só que ao invés de eu pegar na alcinha de trás aqui, apenas pra deixar um detalhe, eu não vou fazer isso. Eu vou pegar o baixíssimo passando por dentro das duas alcinhas. Ou seja, por baixo do ponto normal. Por quê? Porque, dessa forma, além de eu deixar aquele efeito bonitinho, que todo mundo gosta, eu também deixo mais estruturada. Então, tanto no ponto alto, quanto no ponto baixo, se você for fazer essa base, dê essa voltinha em baixíssimo, tá? Aqui, vocês podem trabalhar diretamente na correntinha mesmo, tá? Ó, passando na alcinha mesmo, dá a correntinha. Com muito cuidado, não apertem, não tensionem esses pontos baixíssimos aqui. Esse segundo aqui é um pouquinho difícil de pegar, mas com paciência você consegue. Também, se estiver apertado, né? Se estiver apertado aí... Valeu-me Deus mesmo, pra passar. Aí, vai pro próximo aqui e vai fazendo ponto baixo, vai caminhando. Ponto baixíssimo, não é ponto baixo, baixíssimo. Ó, tá vendo? Ó a diferença que fica, ó. Aonde não tem esse ponto baixíssimo, é onde tem. Ó a diferença, tá vendo? Não se deixa essa peça mais estruturada. Tá? Essa dica é ótima, gente, pra náutico e fio de malha. Qualquer trabalho, na verdade, mas... A gente precisa de mais sustentação, sabe? Mami está na live? Que mames, Maura? Mãe de quem? Agora eu tô na dúvida. Ó, aqui com cuidado, mas dá pra passar. E vai caminhando ponto baixíssimo, tá? Gente, se eu saio do quadro, vocês me perdoem, porque assim, eu tenho que olhar pro celular que tá transmitindo a live. Eu tenho que olhar pra peça que eu tô fazendo e eu tenho que olhar pra... Como é que é o nome desse trem aqui? Pro celular que tá com os comentários, é onde eu estou lendo que a Dona Cláudia Maria está na live. Ah, não acredito, jura? Cadê? Eu não tô vendo ela aqui. Não acredito que ela tá na live. Porque eu não vim entrar. Um beijo pra ela, se estiver bem-vinda. Aproveita o domingo. Fazer bastante trico e crochê. Eu vou passear, daqui a pouco a gente vai num parque. Aqui na minha cidade. Queria ter ido pra praia, né? Mas, eu tinha live duas horas da tarde e aí não deu pra ir pra praia. Regina, já mostro, tá? Aguenta aí. Não vai ver, ela saiu. Ela entrou e saiu. Fez aquele, oi, tchau. Oi, fui. Gente, essa caminhada aqui, ela demora um pouquinho mesmo, tá? Aguenta aí, paciência. Porque quando vocês verem o ponto, o ponto de efeito, vocês não vão nem acreditar. Vocês vão falar, ah, você tá brincando que é esse ponto. Aí, eu vou falar pra vocês, não, é esse ponto mesmo. Aí, vocês vão falar assim, não. Você tá de sacanagem que o ponto é esse. Aí, eu vou falar, não, tô te falando, o ponto é esse. Aqui onde eu estou morando, por isso, tá ventando muito e muito chuvisco. Aqui onde eu estou morando, 30 e cacetada graus. E meu filho, que tava em Recife e agora tá lá no Maranhão. Ele tá numa cidade que ontem, a tarde... Quem é do Maranhão aí? Comentem. Tava 37 graus, 3 horas da tarde. Meu Deus do céu, 37 graus. Ai, nem sei quantos graus tá aqui. Chegando aqui ao final, a gente tem mais um ponto pra trabalhar em ponto baixíssimo. Trabalha nele. Ó, tá vendo? Trabalha nele. Aí, ele tá, gente. Vamos lá. Que o pessoal, às vezes, se confundir nessa virada que eu faço aqui. Quando nós temos o direito da peça, que é onde nós vemos o direito do ponto alto. E nós temos o avesso da peça, que é o avesso do ponto alto. Nosso fio do trabalho, ele está no lado direito. Então, nós temos um fio aqui pra cima e um fio aqui pra baixo. Nós precisamos pegar esse de baixo e trazer aqui pra cima, pra continuar a trabalhar. E de que forma nós faremos isso, então? Nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos no ponto seguinte da onde ele está saindo. Ó. Então, ele tá saindo nesse ponto aqui. Eu vou vir nesse próximo. Ele tá saindo nesse, ó, o fio aqui, ó. Tá vendo? Ele tá nesse, eu vou vir no próximo. Com a agulha por trás. Ó, agulha por trás do trabalho, ó. Avesso, avesso, que é o fiozinho aqui do início lá do trabalho. Então, com a agulha por trás, eu puxo essa laçada que tá solta aqui. Trago ela aqui para trás. Consequentemente, agora, ela está em cima. Ó, ela veio pra cima. E eu posso também, inclusive, se eu quiser, trabalhar aqui, ó. Trazer ele pra cá. Aqui, eu vim num ponto... Esse ponto aqui. Eu peguei no ponto errado, gente. Ó, é no ponto que ele está, ó. Vamos lá, de novo. Pronto. Agora, deu certinho. Por quê? Porque eu tenho que vir aqui, ó, no primeiro ponto da carreira, tá? Tem que estar aqui no primeiro ponto. Prontinho. Faço uma correntinha. Agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós temos aqui o ponto baixíssimo, que tá aqui pra baixo. E nós temos esses dois aqui de cima, essas duas alcinhas, que é o ponto... Que é a cabeça do ponto alto, na verdade, tá? Então, nós vamos trabalhar na cabeça do ponto alto, deixando o ponto baixíssimo para baixo. Ó. Desse jeito. Então, ó, ponto baixíssimo fica pra baixo. Vai no ponto seguinte, desliza a agulha, passando só na cabeça do ponto, embaixo das duas alcinhas e fazendo um ponto baixo. É só isso nessa carreira, só o ponto baixo. Ó, como ele vai ficando. E aí, vocês vão ajeitando ele pra cima, porque ele pode querer abrir... Pros lados e você vai ajeitando pra cima. E aqui não tem segredo, ó. Vai fazendo ponto por ponto aqui. Onde é a quina, vai tá um pouquinho mais difícil, tá? É normal. Não se preocupem. Tá vendo? Vocês vão deixar o ponto baixo todinho aqui, ponto baixíssimo, todinho pra cá, ó. Tá? E agora, vamos seguir com ponto baixo para cada ponto da base. A gente tem que pegar bem, né, Ju, a câmera aqui. A gente tem que olhar bem, porque senão o pessoal não entende o que a gente fez. Porque, às vezes, tipo, a pessoa piscou, a gente fez. Piscou, perdeu. Mais ou menos assim, sabe? E aí, essa carreira é só isso, gente. Não tem aumentos, não tem... A naquina é mais dificil. Não tem aumentos, não tem diminuição. E nada. É só ponto sobre ponto. Mas também, ó, terminou essa carreira aqui. As próximas são luz. Luz da nossa vida. A gente diz lanche, vai que vai, sem nem precisar olhar. Ó, e vai virando pra cá, ó, tá? Vai fazendo a... Viradinha aqui. Alguma dúvida? Estão com alguma dúvida? Alguma coisa assim? Ah, Raila, que bom! Fico feliz. Olha aqui, a gente tende a ficar mais difícil de passar, tá? Maria Lúcia falou, preamo ver você crochetando. Ô, Maria Lúcia, obrigada! Você sabe que tem gente que dorme me ouvindo, né? Você sabia? Tem gente que dorme. Eu vou falando, você vai dormindo. Verdade? Será que eu vou fazer um canal de Asmir? ASMR? O pessoal dormir. Fazer crochê e falar tranquilamente. Bem baixinho. Fazendo um crochê. Obrigada, Márcia. Tá mesmo o quê, Maura? Tá mesmo o quê, Maura? Como assim, Raila? Comenta aí, comenta pra gente saber aí. Como assim, seu crochê está evoluindo? De onde você estava, pra onde você está indo? Compartilha com a gente, Raila. Ó, já tô chegando no final. Ah, mas tem alguém que dorme, viu? Alguém que dorme. Vou nem contar quem é, mas tá aqui na live, ó. Tá aqui. Uhum, verdade. Ó, vai virando. Perfeito, ó. Virou perfeito. Nessa carreira, ele ainda não vai fechar, tá? Aguenta aí. Eu vou tomar uma água. Aí, nós vamos unir. Então, nós podemos unir no método convencional. Que é colocando aqui a agulha, puxando baixíssimo, subindo uma correntinha de altura ou duas de altura. A gente pode fazer assim. Ou a gente pode fazer de outra forma. A minha, aqui eu vou mostrar pra vocês. Ó, quer ver? Ó, a minha eu peguei no método convencional. A cicatriz dela aqui, tá vendo? Eu peguei ela no método convencional, que é o ponto baixíssimo. O que eu vou mostrar pra vocês agora é uma forma de fazer. Sem pegar desse jeito normal aqui, ó. Que é isso aqui, sobe e vamos fazer, tá? É outra forma que eu vou mostrar pra vocês. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a minha alça. Dou uma puxadinha nela. Venho com a agulha por trás do ponto. Puxo ela aqui por trás. Ela tem que vir, né? Ó, ela veio. Aqui não tem jeito, gente. Não é agilidade. Aqui é jeito, tá? Faz uma correntinha. E no mesmo ponto que você acabou de trabalhar, no mesmo ponto que você vai colocar a agulha, vai puxar uma laçada e vai fazer um ponto baixo. E aí, você tem um fechamento perfeito. Tá bom? Então, vamos de novo, ó. Então, vocês podem fazer o método convencional. Todo mundo já sabe. Ou fazer esse método aqui. Vem com a agulha por trás. Puxa a alcinha que tá aqui. Traz para trás. Faz uma correntinha. Volta no mesmo ponto e faz um baixo. Pronto. Agora, nós vamos trabalhar o ponto fantasia, tá? Bora lá no ponto fantasia. Ponto fantasia, na verdade, é uma, já vou falar agora, é uma diminuição do ponto baixo. Vocês já fizeram esse ponto comigo várias vezes, tá? Então, aqui eu venho no próximo ponto, puxo uma laçada seguro, vou no próximo ponto, puxo mais uma laçada seguro, laço e tiro tudo. Corrente de espaço. Ponto seguinte, coloca a agulha, puxa uma laçada segura. No próximo ponto, puxa mais uma laçada segura, laço, tira tudo de uma vez. Corrente de espaço. Vai no próximo ponto, coloca a agulha, puxa uma laçada segura. Vai no ponto seguinte, mais uma laçada segura, laça, tira tudo, corrente de espaço. A diminuição no amigurumi, a gente faz um pouquinho diferente, mas em outras técnicas, em outros tipos de crochê, a diminuição em ponto baixo é assim mesmo, tá? Você vem aqui, só que você não faz uma corrente de espaço, porque você quer diminuir. Mas você faz exatamente assim. Então, esse ponto, fantasia, é uma diminuição em ponto baixo. Então, você vai trabalhar no ponto seguinte, sempre no ponto seguinte, ó. Seu ponto tá aqui, que você acabou de fazer, você vem no próximo. Coloca a agulha, puxa uma laçada. Vai no próximo, coloca mais uma, puxa uma laçada segura, laça, tira tudo, corrente de espaço. Percebe que ele já tá querendo virar a minha peça pro direito, né? Então, o que que eu faço? Eu vou virando o lado que ela tem que ficar. Silvana, bom domingo pra você, muito obrigada pela presença, viu? Se cuida, depois termina de assistir. Boa semana pra você. E sempre trabalhando assim, então, gente, ó. Vai no ponto seguinte, então, você trabalhou nesse, vem no próximo, coloca a agulha, puxa uma laçada. Vai no outro, puxa, laça, tira tudo, corrente. E vai ajeitando a peça, tá? Ana Carnevale. Escreveu assim, pria iluminada, por isso ele dorme. Energia divina, alta astral e sério, palestras de estudos comprovam. Menina, mas ele dorme, não tem como. O meu não, o meu acho que nunca dormiu. Também nunca fica aqui assim, eu ouvi. É, é capaz dele dormir também. Né? Capaz de dormir também. Ai, meu Deus. E vamos continuando, tá, gente? Até o final da carreira. Vocês vão perceber, vocês vão falar, Pri, isso tá aumentando. Não vai aumentar, mas vocês vão sentir que ele vai abrir. Vocês vão sentir que ele vai abrir, é normal, tá? Obrigada, Maria Lúcia. Muito obrigada. Quem é do sul aí? Tem alguém do sul hoje aí, por favor? Paraná? Floripa? Tem alguém aí pra dizer se tá chovendo aí? Porque falaram que ia chover aqui, gente. Não choveu, não. Ou não falou que ia chover, não choveu, não. Não vi a tal da chuva que o pessoal falou que ia vir. E vamos continuar aqui, então. Já chegando aqui ao final. Não, eu também me acalmo. Eu também relaxo. Ó, dois últimos pontos. Perfeito. Fechou. Termina com uma correntinha de espaço. Aí, você tem aquele primeiro ponto que você subiu. E o que que você faz? Puxa a alcinha aqui um pouquinho pra cima. Vem na agulha aqui. Atrás do ponto. Às vezes, você não consegue pegar. Você tem que vir aqui pra pegar. Ó. Puxa a alcinha que você deixou aqui. Aqui. Só que o fio tem que ficar pra trás, gente. Eu não deixei o fio pra trás. Esse fio aqui, ele tem que ficar aqui, ó. Não, não dá pra fazer a correntinha depois. Ó. Traz ele pra cá. Faz a correntinha. Volta no mesmo ponto. E faz um baixo. Ó. E agora, Pri, como que a gente trabalha? A Regina Helena de Matins, litoral paranaense com sol. A Maria Lúcia em Minas. Deu uma pancadinha. E a Ivânia. Mato Grosso do Sul. Teresópolis. Ontem desceu a água. Cabo Frio também. Ai, meu Deus. Sem chuva. Próxima carreira, então. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar nesse e nesse ponto aqui. Tá vendo? Vamos colocar a agulha nesse e nesse daqui. Bora lá. Coloca a agulha, puxa uma laçada segura. Vai pro próximo ponto aqui, ó. Puxou, fez corrente de espaço. Novamente. Coloca a agulha no mesmo ponto que você acabou de fazer. Peraí, gente. Peguei errado aqui. De novo, ó. Eu quero que vocês percebam o seguinte na estrutura, ó. Se não, a gente se confunde. Você vai trabalhar aqui. E você vai perceber que você tem esse espaço aqui. Você tem esse outro aqui, que eu quase fiz agora. Você não faz nesse espaço maior. Se não, você vai ficar com um buraco na sua peça. Aonde você vai fazer é embaixo desse que seria o segundo, ó. Primeiro, segundo, desce. Aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó. É aqui. É nele que vocês vão trabalhar, tá? Rondônia é muito quente. A Maura morando em São Paulo. Falou que ontem caiu uma pancada d'água. Então, aqui, até choveu. Não deu pra molhar as plantas. Entendeu? De novo, gente. Porque eu fiz aqui conversando, achando que vocês já sabem tudo. De novo. Coloca a agulha no primeiro ponto, puxa uma laçada segura. Vem nesse próximo que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Puxa uma laçada segura. Laça, tira tudo. Corrente de espaço. Vem no mesmo ponto que vocês trabalharam. Coloca a agulha, puxa uma laçada segura. Vai lá naquele seguinte dessa carreira aqui. Laça e tira tudo. Corrente de espaço. Sempre, então, trabalhando nesse que vocês acabaram de fazer. Coloca a agulha, puxa uma laçada. E vão no próximo, puxar mais uma laçada. E fazer uma corrente de espaço. Certo? Desse jeito. E sempre trabalhando no mesmo ponto que vocês estavam. Vão no seguinte. Laçada. Laçou tudo. Tira tudo. Corrente de espaço. E vão seguir assim até o final da carreira. Não se preocupa. Não se preocupa. A bolsa não tá fechando. Vocês viram a minha? A minha, ela fica mais aberta. Isso é normal. Perceba a forma que eu tô segurando também, ó. Assim, eu tenho mais força. E vai virando ela aqui. Vai virando ela, tá? E aí, vocês vão seguir até o final da carreira. Alguma dúvida dessa parte? Que se tiver, eu repito de novo. Entendeu o que, Mauro? Eu não entendi nada. Assim, porque tá... Ah, tá. Dá chuva, tá. É. Caiu um pouquinho aqui, mas não deu nem pra refrescar. Pri, esse ponto tem nome? Esse ponto aqui é uma diminuição em ponto baixo. Mas, por que que não diminui? Porque eu tô colocando corrente de espaço. E a corrente, ela tá fazendo a vez do ponto. Por isso que não diminui, tá? Mas é uma diminuição em ponto baixo. Vamos continuar aqui para a carreira. Não sei nem por que que o celular tá com som. Entendi o ponto. É, mas é mal criada. Olha só. Ele tá entendendo da chuva que eu tava falando. Com você da chuva. Aí, gente, ó. Vamos lá. Nossa, eu não sei vocês, mas eu tô morrendo de sede. Ó, aqui, por exemplo, ele não deu pra eu fazer naquele daqui. Então, não tem problema fazendo esse aqui, tá? É, benção do Senhor. É, tem uns povos que se acham toretos, né? Se acham velozes e furiosos. Maíne, traz água pra mamãe. Maíne tá aqui na frente, se maquinhando. Não, eu tô com água queima aí, né? É um comentário que mandaram pra você. Hã? É um comentário que mandaram pra você. Trazer água pra mãe. Já vou trazer. Pronto. Bebi água. Tá vendo como que ela já vai e começa a fazer o formatinho, ó? Tá vendo? E agora, gente, é só seguir. É só manter o que vocês fizeram. Comprimento. Comprimento o que vocês quiserem. Literalmente, o comprimento que vocês quiserem. Tá? Então, vocês podem fazer cesto a partir daqui. Fazer cachepô. Porta-pincéis. O que vocês quiserem, vocês podem fazer a partir daqui. Tá bem? Chá gelado. Chá gelado, né, Cléo? Tá bom, Cléo. Cevada, né? Hum, entendeu. Tá bom, Cléo. Então, aqui vocês só vão continuar pelo comprimento desejado. Quando chegar no comprimento desejado de vocês. Meu último ponto aqui, não quer fazer. Quando vocês chegarem no comprimento desejado. Vocês podem fazer a carreira de acabamento de vocês. Eu vou colocar aqui como eu fiz o meu, tá? Mas, vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. Como esse último ponto na segunda carreira vai ficar escondido. Então, aqui eu vou pegar normal. E vou fazer um baixíssimo. Sobou uma correntinha. E aí, estão vendo esses espaços que vocês têm agora? Trabalha ponto baixo. Nesse primeiro aqui, eu fiz apenas um ponto baixo. Mas, a partir desse, eu vou colocar dois pontos no mesmo ponto de base. Dois pontos no mesmo ponto de base. Ó. Então, aqui, por exemplo, é um espaço, eu coloco dois baixos. Veio nesse próximo aqui, dois baixos. No mesmo ponto. Pri, por que que você não pega na cabeça do ponto? Ah, gente, eu... Dá muito trabalho. Porque tá apertado o ponto. Aí, dá muito trabalho. Aí, assim, eu achei que ficou mais rápido. E ficou bonito. Quem quer ver a bolsa, eu já vou mostrar já, já, tá? Ó. Estou fazendo dois pontos pra cada ponto, né? Pra cada ponto, não. Pra cada espaço que vocês têm aqui, ó. Então, no espaço, mais dois. Próximo espaço, mais dois. Não se preocupe que vocês não vão dar aumento. Porque vocês estão trabalhando dois pontos no lugar de um. Soltando o fio aqui. Tirar o zoom, que às vezes eu esqueço. Aqui tá vindo o fio embolado mesmo, gente. Aí, ó, como é que ele embola, ó. Tá vendo? Aí, o que que eu faço? Eu vou soltando. Pra trabalhar. Aí, eu pego ele daqui, que tá embolado. Eu vou desembolando aqui, ó. Fazendo assim. Vou só puxando. Aí, ele vai embolar. Mas, ele vai embolar lá pro final dele. Eu ainda tenho uma margem pra trabalhar. Ó, prontinho. Chegando aqui ao final já. Quer dizer, eu acho que tá no final, né? Que eu quero mostrar pra vocês. Ó, meu big boss chegando aí, ó. Às vezes, eu tenho vontade de ir lá trocar uma ideia com ele, sabe? É que sempre que ele passa, eu tô em live. Aí, tem vez que não tem live, domingo, feriado. E ele não passa. Porque é feriado. Gente, 10 real o pacote de batata. Tá barato? Tá barato? O que vocês acham? Depende do tamanho do pacote, né? Aqui, lembrando, tem uma correntinha. Então, eu também faço um ponto. E prontinho, ó. Próxima carreira agora, você já tem uma base aqui pra trabalhar o ponto fantasia que você quiser. Então, você pode fazer ponto cianinha, ponto picô, ponto caranguejo pra frente, pra trás. Ponto baixíssimo. Eu fiz ponto baixíssimo, gente. Então, eu só fui caminhando. Por que, Pri, você fez ponto baixíssimo? Agora, eu vou explicar pra vocês, ó. Então, eu só vou trabalhar no ponto baixíssimo pra cada ponto de base. Por que, Pri, que você fez ponto baixíssimo? Porque o ponto baixíssimo me dá isso aqui, ó. Ele me dá estrutura. Lembra que nós aprendemos aqui na base? Ele também vai me dar estrutura aqui na parte de cima. Diferente daqui de baixo. Ó, aqui e ó, aqui, ó. Ele tem, né, a sua flexibilidade, mas ele também tem a sua resistência. E aí, a gente pode pendurar a alça e não ter nenhum problema do ponto abrir muito, porque você tá com o ponto fantasia que segura, né? Então, pra isso. Fechamento. Vocês podem fazer o fechamento colocando um botão imantado aqui por dentro. Vocês podem fazer o fechamento colocando um cordão passando por dentro dele todo e puxando aqui na frente. Também fica legal. Vocês podem fazer o fechamento com uma abinha aqui por fora. Também fica legal. Então, qualquer fechamento que vocês quiserem fazer, vocês podem, tá? Alguém queria ver o fundo da bolsa? Vou mostrar pra vocês. Lembrando que ficou 16 por 16, tá? Então, aqui em cima ficou 16. Não. Aqui ficou 16. Aqui ficou 16. E aqui nessa basezinha ficou 24 pontos. 24 aqui, ó. Então, 16, o fundo com 16 e aqui em cima com 24 pontos. Aqui, ó. Ficou assim, Maria. Ele fica um quadrado, na verdade. Ó. E aí, vocês podem usar, por exemplo, aquela alça pronta da Círculo, que eu tinha aqui, mas tá na bolsa. Sabe a bolsa que eu fiz domingo passado? Vocês lembram dela? Minha filha tá usando. Ah, ela já tá se arrumando, tá usando pra colocar o celular e ela tá com... Ah, a outra filha. A Julie. Ela tá usando. Então, esse aqui é o fundo. O pessoal pediu, eu deixei aqui. E essa aqui é a bolsa. É que, infelizmente, não dá pra mostrar a bolsa. Mas ela fica, gente, tipo uma bolsa saco, sabe? Sabe a bolsa, tipo a bolsa saco? Ela fica parecendo essa bolsa. Ó. Só que a diferença é que, ao invés de ser um fundo circular, é um fundo quadrado. E é isso. Ó. Eu ia colocar a alça, mas eu não vou colocar porque minha filha levou. Tá aqui. Simples assim. Levanta a mão aí quem também tem filha, menina, que achava que ia ser parcerona. E aí, essas filhas só saem pegando essas coisas agora. E é isso, gente. Bom, então essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Pelo visto, não tem... Pode fazer também, Maria. Por isso que eu falei no início da live, quem quiser, no fundo, nessa parte aqui, né, do quadrado, pode fazer com ponto baixo. Fazendo com ponto baixo, você vive com a bolsa bem, bem, bem fechada e essa base bem, bem, bem estruturada. Fazendo no ponto baixo. Não era o que eu queria pra essa bolsa. Essa bolsa aqui, por exemplo, dá tranquilamente pra levar na praia. Colocar o protetor, óculos de sol, lenço. Então, ela dá pra fazer isso e eu não queria ela tão fechada. Mas, aí, vai de cada um. Pode fazer também, que nem eu falei no início da live, fazer com ponto baixo. Que daí ela vai ficar bem fechada mesmo. Aí, não vai ter problema, não, tá? Certinho, gente? Então, tá bom. Boa tarde, Keyla. Quem quiser também, pode pôr forro também. Fica à vontade, tá? Eu não ponho forro nas minhas bolsas. Porque a costura é a mão e não dá. Pra mim, não dá. Então, só... Não dá. Tô na mão, não. Tá bom? E vocês podem fazer maior também dessa daqui. Fazer uma bolsona pra praia. Vai ficar super legal também. Gente, dá pra vocês fazerem diversas peças a partir dessa daqui. Belezinha? Então, é isso, gente. Vou deixando vocês nesse domingo. Espero que vocês aproveitem bastante. Bebam água. A gente se vê domingo que vem. Se eu não aparecer domingo que vem, a gente se vê no outro domingo. Tá bom? Beijo grande pra vocês. Que alça você vai colocar? Então, eu tinha pensado em colocar a alça da Círculo, né? Aquela de Chevron. A mesma que eu usei domingo passado. Só que ela não tá nem aqui pra mostrar pra você. E a minha filha sequestrou a bolsa. Se eu fiz ponto baixíssimo em tudo, no contorno eu fiz, Rose. No contorno aqui eu fiz. E nessa base aqui, pra ficar estruturada, tem ponto baixíssimo, tá? Só nessas partes aqui. Obrigada, Irene. Obrigada, Márcia. Até a próxima, meninas. Bom demais estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada pela presença e pela companhia, tá bom? Obrigada mesmo. Se não são vocês, não tem live, não tem peça, não tem o que compartilhar, não tem o que ensinar, não tem o que aprender. Porque se vocês não estão aqui, pra quem que eu vou falar? Se não, pra vocês, não é mesmo? Então, sempre são vocês, tá bom? Beijo, gente. Se cuidem. E a gente se vê domingo que vem, então. Tá bom? Beijão. Fiquem com Deus. Até a próxima.